E ver, desejo só por ti, Senhor, cumprindo sempre teu querer, mostrando a luz ao mundo Enganador e consagrando a ti meu ser Por ti vivo, ó Deus potente, por ti, Senhor, sempre viverei Com minha alma, muito reverente, o teu nome bendirei Viver por ti, Senhor, honroso é, ó faz-me andar em teu amor Em paz, prosseguirei de fé, em fé, e vencerei o tentador Por ti vivo, ó Deus potente, por ti, Senhor, sempre viverei Com minha alma, muito reverente, o teu nome bendirei Amém 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 Amém